Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre tabelas auxiliares um E, um G e um H da CDU, classificação decimal universal. Bom, entendendo aquele mesmo princípio de classificação, utilizando a base aqui principal de classes de 0 a 900, a gente tem possibilidade com o CDU de classificar, de complementar essa classificação temática, utilizando tabela auxiliar com E, que é a tabela para lugar. Aqui em tabela U, basicamente eu consigo trazer o entendimento de uma localização geográfica no assunto. Então, por exemplo, indicando aqui uma sequência de locais, Bielorú, Rússia, Ucrânia e Moldávia. Coloco o primeiro, 476, o último, 478, e faço a junção. Aqui, portanto, a gente tem um auxiliar em complemento desse de lugar, que é aquele auxiliar que a gente viu antes, da barra, da extensão consecutiva, representando esses três locais, essas três instâncias do planeta. Então, faço a indicação do primeiro, do último e a síntese com a barra, para não ter necessidade de indicar três números para os três países ali colocados. Bom, tabela auxiliar 1F, que é para raça, grupos étnicos, essa característica também de nacionalidade. Aqui em tabela 1F, basicamente, eu evidencio etnia, da mesma maneira que as anteriores, classifico no assunto em tabela principal e especifico e detalhe o aspecto étnico de um povo, de um determinado grupo humano. Aqui, o exemplo dos aborígenes australianos, com o parêntese igual 0,72. Então, a gente já começa a perceber alguns sinais que vão se repetindo. Tínhamos visto um auxiliar que é para a forma, tabela auxiliar 1D, que vem indicado dentro do sinal de parêntese. Parêntese, aqui também parêntese, mas diferentemente, esse auxiliar de lugar é um número que começa diferente, ele é de zero. Sempre um número de 1 a 9. Então, auxiliar de lugar, tabela 1D, sinal de parêntese, número começando por zero. Auxiliar 1E, lugar, parêntese, número entre 1 e 9. E aqui novamente com raça, tabela 1F, o sinal também é parêntese, mas antes do número eu tenho aqui a indicação do sinal de igual. Então, parêntese, sinal de igual e o número para a representação da etnia que eu preciso colocar. Tabela auxiliar 1G é a tabela de tempo, me permite basicamente indicar períodos. Eu consigo com tabela 1G a individualização de questões mais amplas, de tempo, questões mais específicas. Trouxe aqui o exemplo, aspas, 1,98, fecha aspas, que é para indicação de século XX. Então, percebam que a tabela auxiliar 1G, para indicação de tempo, tem um outro tipo de sinal de símbolo que acompanha, que são as aspas. Vem revestindo aí, cobrindo esse número para tempo. Tabela auxiliar 1H, que é uma tabela para notações externas que não pertencem a CDU. Aqui eu consigo indicar tanto notação externa, coisas que eu trago de fora, de alguma outra simbologia externa que não sistema CDU. Também subdivisão alfabética. Então, por exemplo, eu consigo trazer aqui um destaque para a classe 600, um número aqui no universo de temperatura. E aí indico que temperatura seria essa. Então, 150 graus Celsius, por exemplo. Coloco isso conectado aqui pelo asterisco. Então, eu trago uma notação externa, uma convenção que é a representação de graus Celsius, uma certa temperatura, somada ao número de tabela principal da classe 600, para esse contexto representativo, com a soma, com a junção, pelo asterisco. Da mesma forma, uma indicação aqui alfabética, uma somatória alfabética de letras, que pode acompanhar o número, como é o caso aqui da indicação de uma biografia, de uma personalidade, de um sujeito, de alguma situação específica que eu queira individualizar de família também, ou etc. E aí, a minha anotação externa vem com o asterisco. Quando for subir de visão alfabética, agrego as letras à classe respectiva, que no caso aqui é biografia, e aí necessariamente eu consigo representar e detalhar de quem se trata, de qual biografia, de qual sujeito é. Legenda Adriana Zanotto